O que é que tá ouvindo? Vamos lá. Isso aí vai pra toda a galera lá no centro da cidade, hein? Isso aí. O que é que tá ouvindo? Sonora FM 98,7. Eu gosto de você, temos tudo a ver, perco muita linha pra você. Esse seu horário que não vale nada, diz que é tudo tesão. Juro eu não consegui controlar. Eu gosto de você, temos tudo a ver, perco muita linha pra você. Isso aí é a rádio Sonora 98,7 FM. Grupo Impacto do meu amigo Jorjão. Infelizmente estamos chegando ao fim. Quero mandar um alô aí pro Kiko, aqui na rua Lavaí. Todos de curto, ouvindo o pessoal da Praça, atesa. Galera aí pelo Impacto, você vai mandar um alô? Encerrando aí o programa? Claro, claro. Quero mandar um alô pra galera do Bom Astral. Alô Renan, alô Jefinho. Alô toda a família Bom Astral. Obrigado pela força que você tem nos dado. Quero mandar um alô também pra Jack. Alô Jack. Tá lá no hospital também ouvindo a gente. Alexandre, alô Pabllo, alô Ana, alô Lica, alô Brude. Olha lá, tamo junto. Alô pra todo, pra toda a galera que tá ouvindo a gente também aí ao vivo. Mandar um abraço. Como é que é? O pessoal que tem. É, isso aí é você. Como é que é? É, é o Brasileiro. Alô, é o Brasileiro. O Ed tá mandando um beijo pra você. É isso aí. Jorjão, quer mandar um alô também, Jorjão? É isso aí. Jorjão, rapaziada do Jardim América, ligado geral, Caxia. Um pouco de fechamento, nossa família. É isso aí. Infelizmente, estou encerrando o nosso programa. Quero agradecer o pessoal da live que ficou conosco aí até as 15 horas. Todos os ouvintes também aqui da rádio. Lembrar vocês que esse domingo, devido ao carnaval, não vai ter a nossa programação. Vamos ficar uns dois domingos aí. Entendeu? O Luciano falou que vai pular carnaval aí, né, pô? Vai ser nas duas escolas de samba. Então, vamos voltar. Vamos ficar uns dois domingos aí de férias aí, infelizmente. Mas vamos voltar com tudo. Estou querendo arrumar aí, chamar o público, inclusive vocês são os nossos convidados. O Pupi, o Jorjão. Vamos fazer uma festa aqui na rádio, hein? Vamos embora, vamos embora. Agradecer também desde já, desde já, desculpa, por interesse do antes. A Rádio Sonora, pela oportunidade de convidar a gente, por gente estar aqui. E, sim, a gente vai voltar com certeza para essa festa aí, vamos estar somando. Com certeza, juntos são melhores fortes. É isso aí, rapazes. Só a hora que agradeço a vocês aí por esse projeto que a gente está colocando aí para frente aí. Deve a apontação de vocês, é o carinho, o respeito. Vem aí com todos os nossos ouvintes. E mandar um forte abraço para todos os rapazes do centro da cidade. Agradecer de novo o Pupi Impacto. Obrigado, Jorjão. Vamos nessa missão. Obrigado. Vamos encerrar então o nosso programa a sair. Obrigadão aí. É tudo por a gente mesmo. Valeu! Valeu, valeu!